Bom dia, meu nome é Denise Del Passo e vou mostrar um pouco das minhas orquídeas, um pouco das coisas que eu, os ensinamentos que eu pus de prática, que eu aprendi com a Bela. Veja, essas são minhas orquídeas. Essas são minhas orquídeas, uma coisa que elas amam, são as, essas são as raízes lindas, maravilhosas, que eu amo tanto, todas elas gostam muito da trouxinha. Raízes lindas e aqui uma surpresa, a minha maravilhinda falquiriana que tem uma florzinha, que eu comprei com o Felipe. Os meus tronquinhos. Meu orquidário é meio assim, no improviso, mas estão todas com, tem muitas com espada, tem umas que são feinhas. Aqui são meus tronquinhos, cheios de raízes, muito lindos. Top, top, top. Amo vocês, vocês me ensinaram muitas coisas. Aqui é o beijo.